O que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já temos em quem votar É o 26, é o 26 Com o Silvio Santos chegou a nossa vez É o 26, é o 26 Com o Silvio Santos chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou e é o 26 Silvio Santos já chegou e é o 26 Silvio Santos já chegou e o Brasil ganhou 26 Gostaram? Mas é muito importante esta música Eu considero que foi um ótimo presente na hora certa Porque a maior dificuldade minha É que o meu nome não aparece na cédula Vocês que desejam votar em mim Não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula Aqui está a cédula Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos Agora, quem pretende votar no Silvio Santos Quem confia no Silvio Santos Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos Deve marcar um X No 26 Então, 26 Correia Só que não é Correia É 26 Silvio Santos Porque 26 é o Silvio Santos E podem acreditar O Silvio Santos vai lutar por vocês O Silvio Santos vai defender os interesses do povo O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil Quem confia em mim Quem acredita em mim Deve votar no 26 Marquem o 26 É o 26 É o 26 Com Silvio Santos Chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E o Brasil ganhou 26 O Silvio Santos já chegou E é o Brasil ganhou Obrigado.